Oi gente, aqui é a professora Leila da Universidade Federal de Lavras e da Agro aqui e hoje nós vamos falar sobre essa fruta maravilhosa chamada mangostão ou mangostinho. Então assistam até o final que nós vamos dar muitos detalhes importantes sobre curiosidades, cultivo, consumo, tudo que é importante em relação a essa fruta, tá bom? O que é esse fruto tão interessante chamado de mangostão? Primeiro vamos à nomenclatura, né? Mangostão é o nome correto, embora algumas pessoas chamam de mangostinho. Mangostinho é a pronúncia em inglês do mangostão, então vamos valorizar nossa cultura, né? Os frutos que tem nome português e inglês vamos chamar em português, assim como a pitaia que muitos escrevem com y, que é inglês ou espanhol, e existe o termo em português que é pitaia com i e muita gente ainda insiste em escrever pitaia com y. Então acho que a gente tem que valorizar nossa cultura e os nomes de frutas que tem origem, que tem o nome realmente em português, vamos usar o nome em português, né? Então eu sou adepta de considerar essa fruta, de chamar essa fruta pelo nome correto, que é mangostão e não mangostinho, que é do inglês, tá? E então essa fruta tem o nome científico de Garcinia mangostana e é pertencente à família Clusiasiae. Então é uma fruta tipicamente tropical, é exótica, ou seja, ela veio de outros lugares aqui para o Brasil, tem um sabor muito doce, levemente ácido, é um fruto saborosíssimo, é conhecido como alimento dos deuses e é considerada, vejam só, a fruta mais gostosa do mundo, é por isso que é chamada de alimento dos deuses. Então aqui, hoje nós estamos falando da fruta mais gostosa do mundo, o mangostão. De onde que vem esse fruto? A planta, ela é originária do arquipélago malaio e no Brasil foi introduzido definitivamente por volta de 1935 na Bahia e 1942 no Pará e a partir dessa data foi difundido para outras áreas, hoje ele é cultivado na região norte, nordeste, sudeste, então já tem algumas regiões produtoras importantes aqui no Brasil. Como é então essa planta? Ela é uma árvore perene, atingindo estaturas de 7 a 25 metros de altura, então é uma árvore grande, frondosa, muito alta. As folhas também são grandes, são folhas simples, grossas, coriáceas, que se a gente apertar elas se quebram, é brilhante, tem entre 30 e 60 centímetros de comprimento, 12 a 25 centímetros de largura, todas as partes da planta ocorre a exudação de um látex amarelo, se a gente ferir, se a gente cortar a folha, o fruto, o pedúnculo, os galhos, nós vamos ver a exudação desse látex amarelo. Como é esse fruto? O fruto é uma baga, uma baga significa que ela tem várias sementes, drupa é um fruto com a única semente, então no caso do mangostão é uma baga e o peso pode variar de 30 a 240 gramas, então é um fruto relativamente pequeno. A casca é púrpura, grossa, bem dura, ela tem uma espessura que varia de meio a 1 centímetro de espessura, então é bem grossa e contém a resina amarela no fruto também, em toda a planta. A casca, no início, quando o fruto está em desenvolvimento, ela é verde clara e ela é bem lisa, depois que o fruto amadurece, ela se torna castanha escura, a púrpura, e se torna áspera também. A parte comestível é formada por 4 a 8 segmentos, que a gente denomina de arilo, que são essa polpa carnosa, branca, translúcida e com sabor bastante delicado. O número de sementes por fruto varia de 0 a 3, então nem todos os arilos vão ter uma semente lá dentro e o sabor realmente é magnífico. Aconselho que vocês experimentem. Quem ainda não teve a oportunidade de experimentar, realmente eu recomendo. Gente, é muito importante, na hora de comprar muda, ter a certeza de que vocês estão comprando a muda certa, porque existe o mangostão e o falso mangostão. Embora sejam da mesma família, o mangostão verdadeiro é garcínia mangostana, enquanto o falso mangostão também é uma garcínia, só que é outro gênero, é coxinxinenses. O fruto do falso mangostão não tem tanto valor comercial, ele não é tão saboroso quanto a fruta mais gostosa do mundo. Então, como diferenciar uma muda da outra, embora as duas plantas sejam bastante parecidas? Justamente pela cor do látex. Ambas plantas vão exudar látex, só que do mangostão verdadeiro, o látex é amarelo. Enquanto que o falso mangostão, apesar do fruto ser amarelo, o látex é branco. Então, a dica é quebrar a folha e observar se há exudação do látex. O látex do verdadeiro mangostão é amarelo. Tá bom? Aí, com essa dica, não tem erro. A propagação pode ser feita tanto por semente quanto por enxertia. Ambas as técnicas têm suas vantagens e desvantagens. A propagação por sementes do mangostão é mais utilizada porque as sementes dessa fruta são apomíticas. O que significa uma semente apomítica? Significa que essa semente se formou sem haver fecundação do pólen no óvulo da flor. Então, não houve fecundação. Então, aquela semente que vai dar origem a uma planta, a planta vai ser idêntica à planta-mãe. Então, todas as sementes dos frutos que vieram de determinada planta serão geneticamente iguais à planta-mãe. Isso é muito interessante porque vai deixar as plantas bastante uniformes. Então, numa produção de mudas, é extremamente desejável que haja homogeneidade. E a gente conseguindo isso de sementes apomíticas é ótimo. Porque na maioria das plantas que se propaga hoje em dia por semente, a gente vê variabilidade genética. Plantas mais altas, mais baixas, que produzem mais, que produzem menos. No caso do mangostão, não vai ser assim. Elas vão ser todas iguais à planta-mãe. Além disso, as plantas oriundas de sementes são mais vigorosas que as por enxertia. Então, os produtores também têm essa preferência de plantas por sementes, por elas também serem, além de homogêneas, mais vigorosas. A desvantagem é que demora seis anos para uma planta oriunda de semente começar a entrar em produção. Então, esse longo período juvenil é algo indesejável. Mas, uma vez a planta instalada, ela dura aí cem anos. Então, ela tem uma vida muito longa. Então, apesar desse longo período juvenil, depois ela fica por muitos anos produzindo. As sementes, elas pedem a viabilidade muito rápido. Então, é necessário retirar do fruto e plantar quase que imediatamente. Dá para aguentar poucos dias, depois ela pede a viabilidade. E as sementes, elas germinam muito bem. Tem um poder de germinação bastante elevado. Então, a propagação por sementes, ela parece ter mais vantagens do que desvantagens. No caso dessa, frutífera. Em outras, a gente vê que é o contrário. A propagação por enxertia, a planta tem a vantagem de produzir a partir de quatro anos de idade. Então, produz dois anos mais cedo. Só que as plantas, elas são menos vigorosas e também têm uma vida útil menor também. Porque são clones de uma planta adulta. Tá bom? Então, o que essa planta precisa para produzir bem? Bom, primeiramente, solos profundos, bem drenados, com alto teor de matéria orgânica e acidez corrigida. A temperatura ideal para essa planta é de 25 a 30 graus, temperatura média anual. E isso significa, então, que ela gosta de local quente e também úmido, porque a umidade relativa é acima de 80% que ela gosta. Não tolera locais frios, mudanças bruscas de clima, muito menos deada. Não tolera sol quente, principalmente nas fases iniciais, na fase de muda nem pensar, na fase que ela está aí com alguns anos de idade também. Ela precisa de uma meia sombra, depois de adulta, é que ela realmente tolera o sol na cara, né? Antes disso, não. Ela é bem sensível ao sol. Então, é interessante plantar umas bananeiras fazendo sombra nessas fases iniciais da vida dessa frutífera. Como que é o sistema de cultivo dessa frutífera? Então, se abre covas de 60 por 60 por 60, essas covas, elas devem ser feitas com no mínimo 30 dias do plantio. O espaçamento varia de 6 por 6 a 10 por 10. Então, ela precisa realmente de um espaçamento amplo, porque ela não tolera as copas se encontrando, né? Então, recomenda-se uma adubação muito bem feita, uma adubação de fundação muito bem feita, com base em análise de solo, adubação de cobertura. Quando a planta começa a produzir, adubação de produção. E após a produção, também se faz uma adubação, principalmente com bastante matéria orgânica, para ajudar a planta a se recompor. Quanto a irrigação, normalmente nas regiões que mais se produz mangostão no país, não há falta de chuva nos períodos do ano no cultivo dessa fruta. Mas, se tiver uma estiagem prolongada, é necessário usar a irrigação. Então, pode usar o micro-aspeção, o gotejamento, tá? E o mangostanzeiro, né? Que é a planta que produz o mangostão, ele é conduzido praticamente sem poda até o terceiro ano de plantio. A partir do terceiro ano, se efetua a eliminação dos ramos próximos do solo, né? Para facilitar os tratos culturais. Em plantas adultas, tem sido efetuada a eliminação de ramos finos, doentes, secos, no interior da copa. Alguns produtores eliminam ramos alternados em plantas adultas. Isso em plantas, assim, com mais de 20 anos. Justamente para favorecer a entrada da luminosidade, estimular a frutificação. Outros produtores podam o ápice da planta para permitir maior luminosidade no interior da copa e vai fazendo ela no formato de vaso, né? Essa forma de condução também tem mostrado resultados satisfatórios. Embora é uma cultura nova para a gente, nem muita coisa ainda não tem, assim, um roteiro definido de o que seria a melhor forma de condução ainda. As principais doenças e pragas da cultura são a belirapuá, né? Que é a praga de tudo que é frutífera, que a gente conhece. Tripes, ácaros. Como doença, tem a murcha do mangostanzeiro, queima do fruto. E essa murcha, ela foi identificada uma série de fungos, né? Que causa esse problema. E a queima pelo frio, embora tenha esse nome, é um fungo também que causa problema. E para o controle de tudo isso, gente, tem que consultar um engenheiro agrônomo, né? Para saber quais as orientações necessárias para o controle desses problemas. Como que é o ciclo de vida dessa planta? Então, o mangostão, ele é relativamente de crescimento lento. Ele pode viver até 100 anos, como a gente falou. Mas na fase inicial, ele é muito lento, né? O mamudo pode levar até 2 anos para atingir a altura de 30 centímetros. E no período de florescimento, Essa planta, ela tem uma tendência de florescimento em anos alternados. Ou seja, tem ano que produz mais, outro ano seguinte produz menos. E a frutificação também varia de planta para planta. As plantas, elas florescem normalmente após o crescimento dos ramos, dos fluxos vegetativos, que nós chamamos. E principalmente, após um período de estiagem. Então, acabou a seca, ela entra em produção. O florescimento, ele pode ocorrer até duas vezes ao ano. Isso, é claro, depende das condições climáticas, de atuação, irrigação e tudo mais. O período entre o início da floração até a ântese, ou seja, da fase que a planta surgiu, o botãozinho floral, até ela estar aberta e receptiva para a polinização, isso leva 25 dias. E da ântese até a colheita do fruto, demora mais 100 a 120 dias. Então, ela tem um ciclo total de 120 a 140, 145 dias, dependendo das condições climáticas e de atuação, como a gente já falou. Como é a colheita desse fruto? O mangostão, ele atinge o ponto de colheita entre 120 a 145 dias, como a gente já viu no slide anterior. E o período de colheita, ele se estende de 6 a 12 semanas. O ponto de colheita, ele está muito relacionado à questão do local, onde esse fruto vai ser comercializado, né? Então, para mercados mais distantes, pode-se colher ele mais verde. Ele é um fruto climatérico, ele vai amadurecer, se for colhido verde. Então, recomenda-se que os frutos que começam a apresentar manchas rosas, né? Cor rosa clarinha, já pode ser colhido quando o mercado é mais distante. Para frutos colhidos antes desse estágio, aí já não é tão legal colher ele muito verde, porque vai ter uma excessiva exudação do látex e o sabor dele também não vai ser muito agradável depois que amadurecer. Não tão agradável quanto o fruto colhido no ponto certo, né? O fruto, quando maduro, ele apresenta uma coloração arroxeada, né? Púrpura arroxeada na casca. E se ele não for colhido, ele vai desprender da árvore e vai cair. Isso pode ter danos. Então, a colheita precisa ser efetuada duas a três vezes por semana, né? Para o produtor não ter perdas por frutos que caem no chão. Quais os benefícios dessa fruta para a saúde? Então, o mangostão, ele é fonte de minerais, né? Como ferro, potássio, fósforo, cálcio, manganês, zinco, cobre. Rico em vitaminas complexo B, como B6, B12, vitamina C, vitamina A, né? Uma série de antioxidantes, além desses. Grande quantidade de fibras, proteínas, carboidratos e água. Então, é uma fruta realmente bastante importante para a nossa saúde. Há outros usos para esse fruto? Sim, né? O fruto é extremamente importante para o consumo in natura. Quando a gente pega a polpa e tenta fazer algum tipo de processamento, por exemplo, néctar. Néctar é aquele suco, né? Que se coloca 40, 30, 40% de polpa de fruta e coloca na caixinha. Quando se tenta fazer algum tipo de processamento como esse, o sabor que é tão delicado, ele se perde. Então, não é interessante. Mas, tem uma outra parte do fruto que tem um super potencial de industrialização, que é a casca. A casca, ela contém pectina, tanino, aquela resina amarela que a gente já conversou. A casca, ela é usada para bronzeamento, para tingimento de couro. Porque tem tanino, ela pode ser usada para curtir o couro. É utilizada como uma tintura comercial, por essa cor, né? Extremamente intensa. O pó, né? O pó dessa casca, ele pode ser utilizado para tratamento de desenteria, diarreia crônica. Essa casca, ela é interessante de ser industrializada, principalmente porque ela representa cerca de 70% do fruto, né? Então, rende muito mais que a polpa, na verdade. E ela é importante porque tem um composto do grupo das xantonas, que são substâncias muito importantes, né? Que são de grande interesse, tanto para a indústria de alimentos, como a indústria farmacêutica. Fora a casca, é possível também usar as folhas, né? Para o tratamento de ferimentos, como um tipo de infusão. A madeira também é valiosa, principalmente para a construção de móveis. Ela tem uma cor escura muito interessante. Então, é um fruto, é uma planta, né? Que tem potenciais diversos. Muito interessante. Se esse conteúdo foi importante para vocês, eu peço que deixe o seu like. E se inscreva no nosso canal e nas redes sociais da Agro Aqui. Qualquer dúvida, podem perguntar nos comentários que nós responderemos. Muito obrigada!